Copa do Brasil Sub-20, definição de vaga na final, Coritiba Internacional. Recupera com o Caio César, o toque no meio, a tentativa do chute para o gol, chute cruzado. O Caio César, bastante acionado, faz o levantamento, vem o toque. Gol! Começo de jogo, que medida de bola do Caio César. Essa dupla com o Caio César, perde a jogada, um tapinha para a área, se esticou, defesaça! Internacional, um dos destaques do Curitiba, olha o ataque. Olha a bola enfiada, cara a cara, pintou! Cadorini! Gol! Empate colorado! A chance que teve, com muita tranquilidade, tirou o marcador, tirou também o goleiro da jogada. Cadorini empatando o jogo. Está um a um agora no Couto. Abertura de bola, e o Diogo Batista já aparece para receber. Está livre, olha a bola contra o Patrimônio! E aí o João Félix coloca também na conversa o goleiro Antony. Opa, 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 cara a cara, pintou! Gol! Poxa! Biel, Biel! Vem comemorar na câmera. Na frente, de novo, hein? Conseguiu a recuperação de bola. Que mole que deu agora o Antony, o Biel. Aproveitou no cantinho, 2x1. Veja só, por outra câmera, rapaz. Nem estava esperando, imagina eu. Novamente o Inter nessa situação, de tentar empatar o jogo. E o passe é perigoso! Olha só o desvio agora contra o Patrimônio no time. Avança o Bernardo, bola na frente. Pintou mais um, completou. E o goleiro Antony deu sorte nessa. Caio César, sempre bastante acionado. De calcanhar o Ângelo, Caio bate! Defesa de... Olha o ataque depois de termina. Tenta mudar essa atitude. Olha o toque na frente, tá aí o Cuesta! Com o pé, Rafael Williams salva de novo. Tapinha de primeira, posição é boa. Subiu pra cortar parcialmente, sobrou. Cadorini, olha a volta! Gol! O Cadorini tá demais! Gata o jogo, faz o terceiro gol no confronto, hein? Tentou uma, duas... Não importa! Ele pegou o próprio rebote, bateu em cima. E aí... Aparece pra receber. Aí o Matheus Dias, rolou. A tentativa do Tauan! Rafael! Do Internacional, Ângelo bate, tem desvio. A bola subiu e ajudou o Anthony. Pro agora, vem o time do Internacional. Abertura de bola, pé canhoto, voa, Rafael! Mais uma vez, mostrando velocidade de reação. Muito bem aí, elasticidade do Rafael Williams. Muito bem na partida, só falhou no gol. Aí o toque de cabeça, tem desvio! Que sorte! Se fizer um golzinho, vai se aproximar demais ainda a classificação. Olha o toque de calcanhar. Aí o Cuesta, Cuesta bate! Voa, Rafael! Paredão, Rafael Williams! A cobrança com efeito na marca do Pêlch. Passou por todo mundo, sobrou. Biel pode fazer o gol do jogo. Biel é pênalti! Biel contra Anthony. Biel! Gol! O Antônio bateu bem, bateu alto. Biel, camisa 10. 3 a 2 para o coxa. 4 a 3 no confronto. Fica mais perto nesse momento da classificação. Afinal, mas tem jogo! Final de jogo empolgante. Biel bate na bola por cima da barreira. Tá pra fora! Tenta o jogador colorado. Já cobrada. Toda a pressa do mundo agora. Vitinho, levantamento. Do outro lado, olha o toque! Rafael, vamos ver a sobra. O Cadorini ajeita o chute. Rafael! Minha opinião falhou no gol, no segundo gol do Internacional. Pra mim era um chute defensável. Ele não teve capacidade de reflexo pra botar o corpo na frente da bola. A bola passou do lado dele. Briga pra ficar com ela. Entrou bem o Douglas Silva. Com coragem. Já tá dentro da grande área. O Douglas bate! O Douglas tá decidido, né? Ah, pita o árbitro! Que classificação espetacular! Agora a piazada do Couto comemora! E no Diazis, 3x2 na partida. 4x3 no confronto. Vai cheio de moral pra final.